A Rádio da RIC TV é animada, cheia de música e bem informada. Salve no seu rádio cento e sete ponto um. Dia segunda a sexta, comece o dia com Jasson Goulart. Às sete da manhã, Jornal da Geral. Em seguida, às nove, Manhã da Gente, com Guilherme Rivaroli. E às cinco da tarde, volte para casa com Giro RIC Mais. A sua nova rádio em Curitiba e região. Esta é a RIC FM. Vem com a gente. RIC FM RIC FM Vem com a gente. Hora da fama Hora da fama RIC FM Fala aí Curitiba, ótima noite de quinta-feira. Quase noite de quinta-feira. Agora seis e onze está começando mais uma edição. Dá uma hora da o quê? Hora da fama. Hora da fama. Quase a noite. Quase noite. Não, cara. Não, não. Agora é seis horas da noite. Não, é da tarde. Seis da noite. Não, não é da tarde. Seis da noite. Aprenda. Seis da... da tarde. Respeita o ouvinte que está ouvindo a gente. Acerta quem diz seis da tarde quanto quem diz seis da noite. Por convenção, adotemos que tarde é o período entre doze e dezoito e noite entre dezoito e vinte e quatro. Porque seis horas já mudou, já não é tarde. Senhor Guguzinho, muito bem-vindo. Hora da fama. Segunda edição aqui na RIC FM. E aí? Olá, tchau. Olá, amigos de todo o Brasil. Seres inoxidáveis da transição planetária. É um prazer novamente estar com vocês aqui na RIC FM. Essa rádio que chega longe, hein? Chega longe. Você sabe o que vai pra Mafra, pra lá? Você viu? A gente recebeu o áudio de Mafra hoje. Isso. Atenção você que está fora do estado do Paraná e está ouvindo a RIC FM. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Já tem gente mandando WhatsApp. Então é o seguinte, a gente está já aguardando a sua participação aqui na RIC FM. Isso. No 984-18-171. Esse é o telefone para você participar e responder a perguntinha da gente. A perguntinha, a gente vai fazer o tema de hoje. Hoje vai estar sensacional. Hoje é dia do professor, né? Hoje é dia do 15 de outubro. 15 de outubro. A gente quer saber de você. Já vamos aproveitar, já que a gente falou disso. Você manda no WhatsApp e a gente quer saber de você. Como você era dentro da sala de aula? Você era estudioso ou era bagunceiro? Você era bem bagunceiro. Eu não, era estudioso. Era CDF. CDF, tá bom. CDF. Acredito muito. Ai, meu Deus. Conta para a gente, mas tem que ser em áudio, cara. Vamos, por favor. Manda áudio, galera. Manda áudio para a gente que a gente quer ouvir sua voz, né? Sua voz. Mas se quiser mandar escrito, beleza. Pode mandar. Pode mandar, não tem problema. Tem gente que não gosta, tem vergonha, né? Tem gente que não gosta de mandar áudio. Manda escrito para a gente falando aí também. A gente gosta de ouvir a bela voz da nossa audiência. Os nossos ouvintes. Que legal, né? Verdade, verdade, Brasil. E aí, Guguzinho, na hora de fama... Na hora de fama. Na hora da fama de hoje, o que teremos? Na hora de fama de hoje. Na hora de fama de hoje. Olha aí, trilha, trilha. Você quer que eu troque a trilha, cara? Todo dia, você quer isso? Deixa eu ver se é essa trilha mesmo, vai. Vamos ver se é essa trilha. Atenção, agora... Não, não, não é essa. Não tem a outra, vai. Essa aqui, ó. Vamos lá. Aprenda a fazer rádio. Olha lá, essa aí. Você é muito chato, cara. Vai lá, na hora da fama de hoje, Guguzinho. Atenção, Brasil, 6 e 14. Ora, a gente tem que falar ora. Atenção, 6 e 14. Na hora da fama de hoje, teremos... Série Dexter ganhará a continuação de 10 episódios e elenco original. 10 episódios? 10 episódios. Eu não falei episódios. Falou. Falei episódios. Não, vem me corrigir aqui. Deixa eu fazer o meu jornalismo. Fala. Com credibilidade. Então, hoje, a gente vai falar sobre isso e as séries que a galera gosta de assistir. A gente vai falar sobre as séries. Mas, exclusivo, Gustavo Lima não irá à justiça após o fim com a suíta. É verdade. Ah, é? Abre aspas. Se tiver que pagar aí pensão de 100 mil, eu pago, diz ele. Fecha aspas. Tá falado. Felipe Neto. Tá pagando. Felipe Neto questiona a falta de campanha contra Gustavo Lima e é ofendido na internet. Ué? É isso aí. Ué, não entendi. Ex-namorado de Gugu Liberato mostra o seu último presente que ele ganhou do apresentador. Vamos trazer aqui. Abre aspas. Tem o cheiro dele. Fecha aspas. Vamos trazer a informação, não o presente. Ah, tá. Dia do professor. A gente vai falar aqui dos famosos que já se dedicaram à profissão. A gente vai trazer tudo isso. Será que vai dar tempo? A gente vai trazer tudo isso e muito mais aqui neste programa sensacional chamado Hora da Fama Brasil. Que está apenas começando, já aumenta o seu volume, acerte a hora. 6 e 15. Acerta a hora aí. Dá uma acertada na testa. Começou. O seu artista preferido.